Bem ó, hoje é dia 23 de janeiro de 2014 e olha a cena que eu tô tentando fazer. Vem B. Acabaram-se os meus sapatos, agora eu tenho sócio. Vê. Amanhã o neném vai tá indo lá pra casa da tia Keyla, pra ficar uns dias. Ai ó, caiu. Olha ali como é que tá se caçando, olha as torcões. Mas ele é brasileiro e não desiste nunca. Bernardo, você não vai subir em cima do colchão com isso daí, né meu filho? Vê, dá tchau ó, vê, vê. Bom dia. Pronto, agora esse chinelo é meu. Dá tchau papai, dá? Tchau papai.